Eu quero agradecer também as meninas coordenadoras aqui do Sítio Cercado que estão aí desempenhando o trabalho, todo lugar que a gente anda aqui no Sítio Cercado a gente vê essas meninas na rua aí, trabalhando com sol, com chuva agradecer de coração ao empenho que vocês tiveram dessa campanha pra que a gente possa obter um resultado positivo aí no dia 5 de outubro Quero agradecer aqui a Vanessa e a Sibeli, uma das meninas que mais trabalharam aqui na região do Sítio Cercado estão aí elas aí, não é, Mr. Congresso? Ô, eu queria, eu queria, eu sou meio curioso tem pessoas que às vezes não aparecem no evento, pessoas importantes sabe quem é? As cozinheiras, cozinheiros não dá pra nem mostrar a cozinha, tem que ser de longe assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos chegar ali, vem, vem, o Fluleu vem comigo